Sabe quando você vai pendurar uma roupa e ela começa a enganchar na outra? Tem um jeito de solucionar isso, tanto pra camisas como casacos. É só deixar eles fechadinhos no cabide, assim um não vai enganchar no outro. O outro problema é quando as mangas vão embolando tudo assim, porque o armário tem a porta de correio, é mais estreitinho. Então, a gente coloca as mangas pra dentro, pelo menos essa manga que tá aqui desse lado. E aí, nada mais de porta enroscando. E aí